Algumas das iguarias mais populares, especialmente nos países ibéricos, são os pescados enlatados. É isso mesmo, são produtos enlata que podem ser conservados por muito tempo e quando são de boa qualidade, podem ser ótimos e muito nutritivos. Foi pensando na divulgação dessas iguarias que uma nova empresa foi aberta em São Paulo, chamada Fui ao Mar, que é um nome inspirado na canção portuguesa Fui ao Mar Buscar Sardinhas. A iniciativa é dos sócios José Américo e Lídia Brasil, que não vão se restringir aos produtos de Portugal. A ideia surgiu quando eu e meu marido estávamos em Lourdes Mel, na França, e um pneu furou, o pneu do carro furou e a gente precisou parar numa mecânica. E o mecânico conversando, muito simpático, o Brasil tinha perdido de 7 a 1 e ele estava muito feliz. E daí ele sugeriu que a gente passasse por Cancale, numa cidade litorânea da Bretanha. E a gente foi lá almoçar e era uma cidade belíssima, com a culinária de frutos do mar muito gostosa, com uma fazenda de ostras na praia. Depois que a gente almoçou, a gente saiu passeando e encontrou uma loja muito linda, com produtos muito coloridos e a gente ficou muito curioso para saber do que se tratava. Pareciam sabonetes, mas na verdade eram sardinhas em lata. E aquilo foi inacreditável, porque o paradigma que o brasileiro tem de sardinha em lata é muito de baixa qualidade. Então a gente ficou muito curioso, porque como uma sardinha em lata pode ser um produto tão bonito, tão apetitoso, e a gente comprou para dar de presente, mas na verdade quem acabou presenteado foi a gente. A gente se deliciou e a gente ficou com vontade de comer mais. E precisava achar e não achava no Brasil. E aí surgiu a ideia de trazer, nós mesmos trazermos para o Brasil. E começou a saga, né? A nova loja vai oferecer pescados e frutos do mar em conservas artesanais, originárias de diversas regiões de Portugal, Espanha e França. O consumidor brasileiro vai aderir a esse tipo de produto, porque além de ser saboroso, nutritivo, faz bem para a saúde, ele não tem nenhum tipo de aditivo químico, é um produto extremamente natural. Apesar de ele ser em conserva, isso é um paradigma que a gente, eu diria que isso vai ser o mais importante, apesar de ser um produto em conserva, ele é totalmente natural, saudável, porque a receita basicamente do produto é o peixe, o azeite, alguns extra virgem, sal e algum temperinho. Então ele não tem nenhum tipo de aditivo. Então acho que isso é, hoje em dia, um apelo muito forte com relação à saúde da população. Então eu acho que sim, já é uma realidade na Europa e já é uma realidade nos Estados Unidos. Eu acredito que o Brasil vai seguir sim essa tendência, então a gente tem convicção que sim, que vai ser realmente um sucesso esses produtos. São produtos como sardinha, vieiras, polvo, lula, bacalhau, lagostim, mexilhões e ouriços no mar, entre outras. Os pescados são conservados em salmoura ou, na maioria das vezes, em azeite de oliva. E muitas vezes vêm com mais ingredientes, condimentos e preparados como escabeche, patê ou sopas. É o tipo de ingrediente que pode ser servido sozinho, por exemplo, numa tábua como aquelas de frios. Mas aqui, em vez de charcutaria, seria uma tábua de cicutaria. Todas as nossas conservas, os produtos da Fui Amar, podem ser consumidos direto da lata. Alguns vêm já com a receita praticamente pronta, que você pode tirar da lata, aquecer levemente, servir com arroz branco, uma salada, montar um sanduíche, ou servir com um pãozinho, uma torrada. Ou existem outros que você pode acrescentar um vinagrete, um molho, fazer uma massa. Quem nunca comeu um macarrão com sardinha no fim do dia, né? Cansado. Então, são todos produtos muito práticos, é tudo muito fácil de servir. A forma que a gente está servindo aqui é o chamado cicutribode, que é a tábua de frutos do mar. Tem a charcutaria, tábua de frios e queijos. E a gente agora está apresentando aqui o cicutribode, que é uma maneira super bacana também de apresentar os produtos, de você receber amigos na sua casa, com a sua família também, que é super rápido você montar uma tábua bonita dessa e você abrir os produtos, né? Quase que na hora que você vai servir. Mas eles também servem como ingrediente culinário. Por exemplo, em pratos como um vinagrete de polvo português em azeite e alho, uma sopa fria de abacaxi com lula espanhola, em conserva, claro, uma torta de sardinha da Bretanha em azeite com xalotas, ou arroz com aspargos e vieiras espanholas na manteiga. Essas são receitas que você vai poder encontrar no próprio site da loja, que começa o seu e-commerce no final do mês de julho. O site é o fuialmar.com.br.